Quando vinha passear e conhecer o espaço turístico Cachoeira do Urubu, em Esperantina, dê uma visita na barraca do Matias. Lá você vai encontrar uma super comida caseira e muito saborosa, galinha caipira. Puxada de bode Piste assado ou cozido Leitão assado E também sucos e salgado Uma boa cerveja gelada ou uma dose de bebidas quente, curtindo uma paisagem natural da Cachoeira do Urubu, em Esperantina. Matias agradece a preferência. Vai mexendo, rebolando, vai descendo até o chão Lá uma boda de farral, vou pagando pra você Vai mexendo, rebolando, vai descendo até o arrozinho, o barrazinho Vem dançando, vem dançando